Fala galera, beleza? Tô aqui fazendo esse vídeo aqui Domingão, de manhã Tô indo almoçar agora Tô de Burgma aqui A minha Burgma é 2008 Burgma 125 2008 Essa aqui é carburada, né? A cor da minha moto é prata E... A minha moto tá com 96km rodados 96.000km rodados Aí... O que eu tenho pra falar da moto? Será que eu continuo com a moto? Porque a moto tá bem rodada E tal Já passei por várias coisas, né? A pessoa que é dona de uma Burgma Sempre a galera passa por dificuldade Os caras falam que passa dificuldade Quando vai ligar a moto de manhã Que a moto não liga De verdade mesmo A Burgma tem esse problema mesmo, cara Nossa, eu fui... Eu tenho rastreador na minha outra moto E ela tem uma Burgma Nossa, zeradinha Ela é 2009 da mulher Zeradinha a Burgma, cara Ela falou pra mim, né? Que tava com problema Na hora de ligar a moto de manhã Eu tenho uns esquemas que eu faço aí Hoje em dia eu não tenho problema mais, né? Mas na época que eu tinha problema Eu tinha uns esquemas, né? A gente tem sempre uns esqueminha que nem faz O que eu fazia? Eu ligava a chave E deixava a chave ligada É porque... Porque ele tem um afogador Nesse carburador Que tem um afogador automático lá Que... Não sei se ele acelera A moto, né? Ele entra dentro do carburador lá Ele acelera a moto Então, como a minha moto tá bem antiga Eu fiquei meio assim Cabreiro assim De não tá funcionando essa peça aí Ou tá funcionando meio lento Não sei Então eu ligava ela E deixava ela ligada um tempo Só o eletrônico assim, sabe? Sem dar partida Aí eu ia colocando capa de chuva Eu ia colocando blusa Essas coisas, sabe? Assim, me arrumando pra ir pra trabalhar, né? Colocando capacete e tal Deixava lá um tempo lá Ligada a chave lá Aí depois eu vinha e batia a partida Pá! Pegava na hora Né? Ou que nem eu... Ou eu tenho também Partida no pedal a minha moto, né? Então É o que eu fazia também Eu pegava e Batia o pé ali Na hora a moto pegava Né? Hoje eu tive uns problemas Com o carburador Né? A boia tava Tava ruim a minha boia Do carburador Tinha que trocar a boia, né? Mas a boia é 50 conto Né? Trocar mais agulha Mais uns 30 conto Aí eu achei o carburador Pra comprar no mercado livre Por 200 reais Aí eu comprei o carburador novo Né? Aí ele já tem aquela Eu comprei com afogador automático, né? O modelo da minha moto Vem com afogador automático Então daí eu já peguei Já troquei o carburador inteiro Meu pai até falou Por que você não comprou a boia? Não sei o que e tal Eu falei Ah, vamos pôr peça nova aí Né? Troquei, cara E agora, tipo assim Eu vou ligar a moto Né? Eu bateu Pegou na hora Sabe? Então pode ser que o problema Tenha sido nesse Afogador automático aí Eu não sei Né? É uma das hipóteses Mas é isso que eu faço Eu deixava ligada a chave ali Um tempo ali Depois eu vinha Batia a partida Pegava na hora A moto Às vezes podia Podia dar alguma coisa Mas pegava E aí que negócio Você fica lá Até descarregar a bateria Não pega Pegava Né? Então Beleza, galera? Falou então Fica com Deus aí Qualquer pergunta Você deixa no comentário Que o que eu souber Eu vou estar podendo Responder pra vocês aí, tá? Você quer adquirir Uma burka Uma dessa aqui Tá com problema na partida Tá com problema Que a moto não dá final Né? O que eu souber Responder pra você aí Eu vou responder Se eu souber te ajudar Eu vou te ajudar Falou? Fica com Deus então Um forte abraço pra vocês aí Até mais